Mais um dia pelas ruas, tropeçando Eu fico muito puto se queimar meu colchão E vivo apavorado com a luz do camburão Eu não tenho medo de ir pra prisão Mas fica assim craque, eu não fico, não Sou piso do craque pra todo lado Essa é a grande legião de viciados Matando e roubando por trocados São crianças abandonadas pelo estado Eu ando descalço e meio a podridão E fumo qualquer coisa que me dê na mão Eu não tenho medo de ir pra prisão Mas fica assim craque, eu não fico, não Sou piso do craque pra todo lado Essa é a grande legião de viciados Matando e roubando por trocados São crianças abandonadas pelo estado Eu não tenho medo de ir pra prisão Eu não tenho medo de ir pra prisão Mas fica assim craque, eu não fico, não Sou piso do craque pra todo lado Essa é a grande legião de viciados É a grande legião de viciados Matando e roubando por trocados Matando e roubando por trocados São crianças abandonadas pelo estado Eu não tenho medo de ir pra prisão Eu não tenho medo de ir pra prisão Mas fica assim craque, eu não fico, não Sou piso do craque pra todo lado Essa é a grande legião de viciados Matando e roubando por trocados São crianças abandonadas pelo estado João From João Zumbis do craque Essa música aqui fala sobre